Os tipos de chuva. As chuvas recebem classificações especiais quando estão associadas ao relevo, as altas temperaturas de verão e as massas de ar. Existem pelo menos três tipos de chuvas. As chuvas orográficas, chuvas convectivas e chuvas frontais. Vamos conhecê-las? As chuvas orográficas têm as nuvens formadas sobre o oceano que são empurradas pelos ventos em direção ao continente, onde encontra uma elevação produzindo chuvas. As chuvas convectivas, em dias muito quentes, ocorre evaporação intensa. Isso faz com que o vapor d'água se eleve rapidamente, formando as nuvens e as chuvas. Ar quente, ascendente e ar frio, descendente. As chuvas frontais. As chuvas frontais ocorrem quando uma massa de ar frio se confronta com a massa de ar quente, gerando uma zona de contato entre ambas. Esse contato provoca a formação de nuvens e chuvas. Frente fria, frente quente e ar quente acontecem as chuvas frontais. Existe também uma classificação das nuvens. As nuvens são classificadas de acordo com a sua forma e altura em que elas estão localizadas. Existem as nuvens extratiformes, cumuliformes. As extratiformes são conhecidas como nuvens extratos, formam-se em atitudes menores e, em geral, são mais longas que espessas. As chuvas cumuliformes são denominadas nuvens cúmulos, têm o aspecto de couve-flor ou de flocos de algodão. As fibrosas são chamadas de nuvens cirros, apresentam formas finas e delgadas, com aparências de cordões. Ainda quanto às nuvens, existem aquelas de tom cinza escuro, densas e baixas, que provocam chuvas fortes. Elas recebem o nome de nuvens nimbos, e é muito comum encontrá-las associadas às cúmulos. Esse é um pequeno resumo sobre os tipos de chuvas e as nuvens. Se você entendeu e conheceu um pouquinho mais, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!